Quem sou eu? 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 Eu sou... Um... Um animal? Sim! Eu sou um animal? Não! Melina... Mamãe, fala uma dica! Um objeto? Um objeto? Mamãe, mas tu tem que te falar tipo assim, que tu não deixa? É claro que ela deixa isso! Todo dia tu usa! Todo, todo, todo dia mesmo! Objeto que todo dia tu usa! Pra ir pra escola? Não! Não, em casa! Vai logo! Bebe água! Bebe água? Quase! Quase! É o quê? Tu bebe água! Quase! A Juju, a Lulu! Tem jubas? Tem! Tem! Eita! A Lulu sempre é a prima! Eu sou... Sempre não! Eu sou... A Juju, a Juju! Fala em Juju! Eu fico no mar! Fique! Tô! Eu sou objeto? o que é que tu usa para beber água gente eu tenho espinhas a bichinha da lulu ela entregou a lulu deu tanta dica que entregou comédia não é garrafa mas tu usa para beber água tu não usa garrafa mas tu usa para tomar refri agora ficou só tu não usa meleninha isso ai ainda tu não usa uma caneta uma régua régua essa é um boné sim todo mundo aceita finalmente todos acertamos até os próximos episódios do quem sou eu quem sou eu quem sou eu quem sou eu tchau